Pode deixar que eu pago a conta Com a maior satisfação Ainda falta a sobremesa E algo da leveza do calor da tua mãe Não sei se a nota veio certa Já dei gorjeta pro garçom A minha calma pede festa Batom na tua boca E um táxi pro Leblon Vento que se diverte Sacudindo poeira Não acendo cigarro nem pode reclamar Tudo passa correndo na janela do carro A melhor paisagem O olhar que olha feliz Gosto da luz do meio-dia Quando você fala desculpa Pode ter chuva e ventania A gente em casa à vontade Nossa receita predileta Não tem nada que fazer Só quer saber de carinho Ao alcance da mão A gente só quer saber de carinho Ao alcance da mão Pode deixar que o mundo gira Nem precisa empurrar Sempre que a vida deita e rola Sem pulga atrás da orelha Sem briga ou discussão Hoje o sol entra em casa Quer ficar até tarde Pego no congelador um sorvete de limão Seu perfume é quem ganha Puntos no meu coração Minha cabeça nem veando louco Por você Gosto da luz do meio-dia Quando você fala desculpa Pode ter chuva e ventania A gente em casa à vontade Nossa receita predileta Não tem nada que fazer Só quer saber de carinho Ao alcance da mão A gente só quer saber de carinho Ao alcance da mão Só quer saber de carinho Ao alcance da mão A gente só quer saber de carinho Ao alcance da mão Só quer saber A gente só quer saber de carinho A gente só quer saber de carinho A gente só quer saber de carinho O alcance da mão A gente só quer saber de carinho A gente só quer saber de carinho Ao alcance da mão A gente só quer saber de carinho Ao alcance da mão Obrigado, muito obrigado É um prazer estar aqui hoje No Escorial, neste teatro tão bonito E acompanhado de grandes amigos, de grandes músicos Guarja Barrueta, a bateria Pablo Martín Caminero, a bom trabalho Moisés Sánchez, a piano Aplausos Aplausos